Olá, bom dia, gente! Vamos iniciar aqui mais uma semana, né, nossos estudos. E para a nossa aula de hoje, vamos ter aulas de linguagem e de matemática. Você já pega aí, junto com o seu material, a nossa gramática, certo? E a nossa aula de linguagem será o nosso livro de gramática. E matemática vai ser o nosso livro de matemática, tá bom? Para iniciar, eu gostaria que você já tivesse em mãos a nossa leiturinha da semana, tá bom? Vai no materialzinho da semana de vocês, a leitura da semana, juntamente com as palavras que vocês terão que treinar durante toda a semana. Tia, não está aí o palavrinho ditado. É, não está aí, porque assim, a tia vai dar mais importância à sua leitura, tá bom? Você vai fazer o quê? Todo dia que você terminar a sua atividade, o seu corpo, né, do mesmo jeito, vamos seguir o mesmo, a nossa mesma rotina de sempre. Terminou a atividade, pegou a leitura, vai ler tanto a leitura, quanto as palavrinhas que a tia coloca para treinar a sua leitura, tá bom? As palavrinhas que vão abaixo são palavrinhas de acordo com a letra que a gente está vendo, de acordo com a leitura, tá bom? Já para aperfeiçoar ainda mais a sua leitura. Vamos ler com a tia a nossa leitura da semana? O título da nossa leitura é o gato de bébio. O gato de bébio é gaiato e veloz, mas se bébio sorrola, fica bravo e feroz. Bébio bate a mão, o gato some no salão. Bébio bate o pé, o gato sobe no tripé. Bébio grita, o gato então, mia, mia. Pronto, essa é a nossa leitura da semana. Leia com atenção, pronuncia as palavrinhas com ênfase, viu? E logo abaixo você vai ler as palavrinhas que a tia colocou, justamente para treinar a sua leiturinha. Primeira palavrinha, pessoal, girafa, cavalo, tigela, cocada, gigi, girassol, geleia, cuca, giz, geladeira, geada, cuidado, gaveta, cabide, galho, cabelo, camelo, cobra, cabelo, vaca, cinema, coruja, castelo e cadeia. Pronto, tem que ir na sua atividade, você vai ler a sua leitura e as palavrinhas. Se eu posso treinar essas palavrinhas no meu caderno, pode, ótimo, melhor para você. Você leu, tem que ir na sua atividade, se você tiver um pouco mais de tempo, você vai, pode repassar as palavrinhas para o seu caderno, tá bom? Então, pessoal, agora você vai pegar para a tia a sua gramática. Pega a gramática aí, abre na página 45. Abre a gramática na página 45. Na página 45, nós temos, vamos dar continuidade às palavrinhas com C e G, tá bom? Lê as frases abaixo. Primeira frase que eu tenho aí, pessoal, a cola da camisa está suja, certo? A cola da camisa está suja. Já tinha escrevido aqui no quadro. Vocês conseguem identificar. Algumas palavrinhas com a letra G, nesta frase, né? A cola da camisa está suja. Tem alguma palavrinha com a letra G? Tem, pessoal? Tem, né? A palavrinha cola. Muito bem. Na frase abaixo, nós temos outra frase. Vamos observar aqui na tia. Hoje, a professora usou bastante cola. Percebam que nós temos duas frases. Uma vai ter a palavrinha gola e na outra tem a palavrinha cola. Justamente para que você consiga identificar a diferença do som entre gola e cola. Justamente para que você consiga identificar o som das duas palavras, que eu vou, quando eu pronuncio, eu já sinto a diferença. Gola e cola. Ok? Tá bom, pessoal? Entendeu, né? A gola da camisa está suja. A outra. Hoje, a professora usou bastante cola. Percebam a diferença da pronúncia entre go e co. Tá bom? Lá da abaixo, nós temos palavras justamente nessas sílabas. Que começam com C, O, G e G. Tá bom? Leiam abaixo as palavrinhas. G-O-G-O-T-A-T-A-G-O-T-A. Muito bem. A de baixo. G-A-G-A-T-O-T-O. Qual a palavrinha que formou? G-A-T-O. De baixo. A, G, U, G, L, H, I, A Vamos pronunciar tudo agora? A, G, L, A A outra A, G, U, G, D, O, D A, G, U, D Muito bem E você deu o restante das palavrinhas Só para você aperfeiçoar a sua leitura com as outras palavrinhas Tudo são palavrinhas com C e com G Na página seguinte É a página da sua atividade A sua atividade que você vai fazer Página 46 a 48 Que está na nossa agenda diária A tia vai ler todas as questões E explicar Você vai só fazer De acordo com o que a tia vai explicando Se não der para você ir fazendo Você depois pausa o vídeo Dá uma pausa e vai responder Tá bom? É uma forma da gente já fazer a atividade junta E uma forma da tia já fazer a Toda a correção da atividade Na primeira questão O pessoal diz o seguinte Encontre no diagrama as palavras abaixo Abaixo eu tenho quatro palavrinhas Eu tenho a palavra Gaveta Coragem Canguru E garoto Você vai fazer o que? Procurar elas aqui abaixo do diagrama E vai circular Você lê a palavra aqui em cima E procura ela aqui dentro do diagrama E circula Tá bom? Na segunda questão Você vai completar as palavras abaixo Com C e com G Na letra A Eu tenho uma palavrinha Olha só que interessante Na letra A Eu vou ter tracinho E eu vou ter a palavrinha O restante da palavrinha O Essa palavra aqui pessoal Tanto eu posso colocar o G Que vai ficar cola Como eu posso colocar o C Que vai ficar cola Então você pode colocar do jeito que a tia colocou O C e o G Todas as duas formas elas farão corretas Muito bem B Sá Tracinho O Você vai preencher Com C Ou com G É você que vai fazer a sua atividade Tá bom? Procurar a palavra Procurar a sílaba Que você vai encontrar a sua mais costa Ok? Na terceira Você vai observar as imagens Depois você vai completar o nome delas Com C ou com G Muito fácil, não é? Muito bem Você vai só completar A primeira palavrinha Com C Tá com G Ler Procurar a sílaba A segunda Com G Ou com C E a outra do mesmo jeito É C Ou é G Você vai ler Vai pronunciar E vai escrever Ok? Terminou a página do parênteses Eu vou para a página 47 Na página 47, pessoal Eu tenho números E tenho sílabas Nós vamos substituir os números Por sílabas E formar palavras Logo abaixo Eu vou ter uma sequência Você vai só observar O que está aqui em cima De acordo com o número Você vai colocar a sílaba E aí você formará a palavrinha E vai responder a sua questão Na letra A Eu tenho 1 mais 12 Qual é a sílaba Que está lá no número 1? Você vai lá Observa Ah, tia Lá no número 1 Tá o CO G-O CO Muito bem G-O G-O É Gó Aí eu vou juntar 1 mais 12 Vou lá no número 12 Qual o número 12? Qual a sílaba que está no número 12? Lá, tia Ah, lá Vamos ver que a palavrinha formou Se você colocou o primeiro Gó E depois o Lá Formou o quê? Gó Lá Muito bem Agora A, B, C, D, E e F É com você Você vai observar o número E olhar qual a sílaba que tem abaixo do número E vai formar a sua palavrinha Tá bom? Em seguida que você formou a sua palavrinha Você vai ler Formou a palavrinha Leu Para ver a palavra que você formou Ok, pessoal? Tudo bem? Na quinta questão Você vai relacionar a segunda coluna De acordo com a primeira E vai descobrir a sílaba que fala E vai completar a palavrinha Eu tenho aqui na primeira coluna A, B, C, D e E E você vai só observar A palavrinha que tem Nós temos aqui E vai completar a primeira A segunda De acordo com a primeira Certo? Tracinho Misa Tracinho Laço Tracinho Loso Boné Tracinho Tracinho Rá Você vai observar a segunda E vai completar primeiro De acordo com o pedacinho Que fala O pedacinho da sílaba Ok, pessoal? Termina a parte do 47 Você vai lá na parte do 48 Que é a nossa última atividade De gramática Ok? Na sexta questão Você vai seguir as coordenadas E vai escrever as palavras formadas Eu tenho um diadrão diferente Aqui desse lado eu tenho A, B, C, D E em cima eu tenho os números de 1 a 5 Aqui abaixo eu tenho Quase parecido com a caixãozinha anterior Aqui abaixo eu tenho a letrinha Na opção a eu tenho a 2 Que é o que você vai observar Você vai observar a letra aqui De início e o número Está dizendo que essa palavra que eu vou formar aqui A primeira sílaba está no a 2 A Você vem aqui no a E vai lá pro 2 Que é o que tem no 2? Co Sílaba co A3 Que é uma 3, tia Segue mais um pouquinho Ó Vai lá pro 3 Rá R-M-A Co Rá E a última é o que? D I Vou lá no D Vou parar só D D1 Vou parar lá no 1 São Qual foi a palavra que formou? Coração Da mesma forma que você vai fazer com as outras Com as outras questões abaixo Ok pessoal? Essa aqui foi a nossa atividade de gramática Das páginas 46 e 48 A gente explicou todas as questões Qualquer dúvida o que você vai fazer Você vai parar o vídeo E vai retornar até onde a tia fala Até onde a sua dúvida E vai continuar a sua atividade Ok pessoal? Essa foi a nossa atividade de linguagem Tá bom? Agora você vai pegar aí O seu livro de matemática Vai abrir na página 46 Tá bom? Vamos dar Na página 64 Não é 46 Vai em 64 Ok? Na página 64 Nós temos o seguinte Estratégia de representação da adição Quando a gente fala de representação da adição É Justamente o que a gente colocou na aula passada Quando eu tenho É Aqui na primeira questão Diz o seguinte Quantas constas Há no total Registe a quantidade de constas E complete a adição Quantas conchas amarelas A gente tem aí Gente Eu tenho duas conchinhas amarelas Mais Que é o sinal da adição Quantas conchinhas verdes? Seis Essa é a representação Desse 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 probleminha Que foi citado E essa é a minha representação Da adição Eu estou só da vez do dado Dois Mais seis Que são as primeiras conchinhas Com conchinhas Duas conchinhas amarelas Com seis conchinhas verdes Eu tenho o que? Oito Conchinhas Certo pessoal? Você só dá o seu resultado E Preenche o espaço Que tem aí no seu Abaixo de cada conchinha Tem a conchinha E tem um quadradinho Você vai só Preencher Com dois 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 E seis Tá bom? E preenche a representação Da adição abaixo No total Na segunda questão Você vai Contar E escrever as adições Nós temos aí A representação Com dedos Né? Tem as mãozinhas Com os dedos E você vai só Colocar o número Abaixo De cada representação Em quadro Em cada Quadrinho Tem um dedinho E tem um quadrinho Abaixo Você vai representar Aqui no quadrinho O número Correspondente ao dedo E vai fazer A Sua sombra Ok? Simples Muito simples Tá bom? Na página Seguinte Sessenta e cinco Do mesmo jeito Você vai Completar os quadrinhos De acordo Com a quantidade De corromelo E você vai Só olhar A representação Aqui Nós fizemos Uma representação Da adição Ela é deitada Já na página Na página seguinte A representação Vai estar em pé Pertando o exemplo Aqui dos Corromelos Eu tenho Quatro Corromelos Às Duas Só que vai estar Assim Pessoal Olha o livro De vocês Pronto Tira Vai alterar Alguma coisa? Não Da mesma forma Se eu colocar Quatro Mais Cinco Qual o resultado? Quatro Mais cinco Nove Vai ser a mesma coisa Entenderam? Só a representação Do seu tempo Da adição Que está Diferente Mas o resultado Vai ser o mesmo Embaixo Do mesmo jeito Você vai contar Quantidade de Corromelos E vai colocar Um numeralzinho Correspondente Tanto Tanto Versical Quanto horizontal Ok? Registre o seu Do seu jeito De resolver O problema Bruno levou Quatro Brinquedos Para campanha De doação Para crianças Carentes Seu irmão Também levou Quatro Brinquedos Junto Os dois Doaram Quantos Brinquedos Você vai pegar O numeral Correspondente Do Bruno Com o numeral Correspondente Do irmão De Vai somar Você poderá Fazer Sua representação Tanto Desse jeito A gente fez Como desse outro Do jeito Tia Eu não quero Colocar Num O que você vai Fazer Pode Colocar Tracinho Pode Bolinha Pode Contando Que você Faça Sua representação Matemática Você E depois Em seguida Você fala Com o número Correspondente Ok? E a Resposta É lá Embaixo Tá bom? Pessoal Essa foi A nossa Aula De Segunda Amanhã Nós Estaremos Juntos Novamente Tá bom? Até breve Tchau Faça Uma atividade Direitinho Qualquer coisa Uma tia Falou Volte O vídeo Veja o O que foi Que a tia Falou Para depois Você responder Tá bom? Até amanhã Tchau